Uma sobrancelha bonita pode transformar o seu rosto. Por isso, confie esse procedimento em quem é referência. O ateliê da Chai está em São Domingos e Xancherê. A Chai é micropigmentadora há mais de 5 anos, sendo especialista em sobrancelhas fio a fio realista e também em remoção a laser. Neste ano, inclusive, ela foi vice-campeã internacional de sobrancelhas, reforçando a qualidade do trabalho. Se você quer agendar um horário, pode entrar em contato pelo WhatsApp 99943 1388. E siga também pelas redes sociais para conferir alguns dos trabalhos incríveis do ateliê da Chai.